Onde a terra começar Dentro do gente eu sou Onde a terra terminar Vento negro eu sou Quem ouve vai contar Que é muita guerra não Erguer bandeiras sem matar Vento negro é fundo do bracão Onde o tempo bate o sol O vento forte seguirá Raspando que houver um chão Vento negro o campo afora Vai correr Quem vai embora tem de saber É viração Quem vai embora tem de saber É viração Os montes mais que desci No coração da mata virgem Meu canto eu sei a de se ouvir Em todo o meu país Não veio mais sem dimensão E tampouco é o que eu espalhei Em cada céu Em cada chão Em alto Em cada chão Em cada chão Quem vai embora tem de saber É viração É viração Tem horário Tem horário São umas quase 5 horas De sexta-feira Ainda vou precisar correr Para editar a boteca Porque ontem estava Então se você não conhece Se você é gaúcho Você deve conhecer Vou começar contando um pouquinho Da história dessa música Para quem não conhece Essa música é de um grupo Chamado Os Almôndegas Os Almôndegas Era um grupo Final da década de 70 Lá do Rio Grande do Sul Acho que aí a maioria deve conhecer Fazia parte dos Almôndegas Cleito e Cleidir Cleito e Cleidir Que são Até hoje Tocam Claro que não estão em evidência Quanto deveriam Porque são músicos maravilhosos Mas eles começaram Nesse grupo Chamado Os Almôndegas Se você tiver curiosidade E quiser conhecer mais O trabalho dos Almôndegas Pode procurar No próprio Youtube Que você vai achar Alguns LPs Alguns trabalhos deles Inteiros Completos Na época que eu era Criança pequena Lá em Barbaceno Era jovem Adolescente A gente tocava violão Tinha aquela turma Tinha aqueles grupinhos De banda de garagem E tal Só que um belo dia Chegou um dos caras lá Um amigo nosso Que eu acho que a gente tocava Porque a casa do cara Que a gente tocava Enchia de gente Então a gente tocava Para encher de gente No nosso público particular Que era uma porcaria Mas tudo bem Era mais a bagunça E o cara chegou lá Com o LP dos Almôndegas E aí eu fiquei sabendo E tal É um gaúcho Naturalmente E a partir daí Me apaixonei Porque tem umas músicas lindas Nossa, essa aí É maravilhosa Essa é uma delas Essa aí chama Vento Negro Vento Negro Os Almôndegas tinham Músicos muito bons Além do Cleitocledir Então vale a pena Você procura aí Certo, Gerard? Então vamos embora Vamos começar aí Nosso papo Começo eu? Começa você? Vamos começar nosso papo Com Nossa entrevista Ah, é Isso aí Tortuga World Tortuga World O pessoal entrevistou a gente Nós tivemos o prazer Essa semana passada Eles colocaram no ar Essa semana O canal deles Eu vou deixar o link Na descrição Mas é Tortuga World Youtube.com Barra Tortuga World O casal Miriam e Max Qual que é a história deles? Conta aí Depois o pessoal fala Só você fala Você deixa ela falar Só você fala Bom, a história deles Eles tinham um motorhome Que eles mesmos construíram Em cima de uma van Uma grale Uma grale E eles pegaram Esse tipo Aquele sonho Construir a van E sair pelo mundo Aí eles fizeram Toda a América do Sul Que ela falou Chile, Argentina Uruguai Chegaram até o norte do Chile Chegaram para a sua Peru Brasil e tal Aí eles voltaram E depois eles resolveram Que a van era muito pequena E resolveram se aventurar no mar Fazer o caminho Fizeram o caminho inverso Que a gente Foi isso que chamou a atenção deles Quando eles conheciam o nosso canal Aí falaram Vamos fazer um bate-papo Então Aí eles Foram ver Para comprar o barco Aqui no Brasil Que é um absurdo E acabaram comprando Um barco Não sei se foi nos Estados Unidos Ou mesmo lá Não, foi nos Estados Unidos Foi Foi nos Estados Unidos Aí eles foram Para a República Dominicana Eles trouxeram o barco E agora no momento Eles estão na República Dominicana E eles pretendem fazer a travessia do Panamá E fazer aquela volta tradicional Para o pessoal Volta ao mundo Pelo Pacífico Pelo Pacífico Pelo Pacífico Pelo Pacífico Aquela coisa chata Nossa, deve ser terrível Bom, então se vocês Que vivem falando para a gente Ai, conta para vocês Sobre a história do veleiro Tempo de barco Nheco, nheco Ouve lá Eu cedi para eles Umas imagens Dos tempos de veleiro Não tem muita coisa Mas tem alguma coisa Ainda estou na promessa De fazer um vídeo mais longo Nosso Só nosso Mas foi uma entrevista Muito legal Ele é holandês Isso Fala português Perfeitamente E a esposa Também A Miriam também E eles Enfim Foi um bate-papo legal E é bacana Que a internet permite isso A gente colocou Colocou o celular A gente colocou o celular aqui Sentamos no sofá E ficamos Mais de uma hora A gente teve esse cortado É, cortou bastante A gente ficou mais batendo papo Do que outra coisa Foi muito gostoso mesmo Obrigado Miriam Obrigado Max Pelo convite Foi bem bacana Então convido vocês E aliás A edição ficou ótima também Ficou legal Ficou muito bom O som assim Às vezes dá uma embalada Porque eles estavam Dentro do barco Na internet Catada lá E a gente Aqui também Viu o wi-fi Então Mas poxa Para Para conversar com alguém Na República Dominicana Ao vivo Eles gravaram Ao vivo Foi bem legal Uma experiência bacana E a gente quer compartilhar Com vocês Então Youtube.com Barra Tortuga World E aqui eu vou deixar Qualquer coisa Vocês peguem o link Aqui embaixo Peguem o link Aqui embaixo Então Próximo assunto Nós vamos para Mallorca Lá em Palma Temos aqui Mallorca Só para localizar Sul da Espanha Aquela ilha Mediterrânea Mais para a direita Tem a Mallorca Menorca Mas em todos os casos Lá em Mallorca Existe O que é uma vila O que é Cidade ardi É uma cidade É uma cidade É uma cidade De praia Que assim É o Supra Suma Creme de la Creme De Mallorca Que já é Creme de la Creme Das ilhas Do Creme de la Creme Da Europa Entendeu? Então é só A pérola Da ilha Do Mediterrâneo E aí? Bom O que está acontecendo lá? O que? O que? O que? Adivinha O velho problema Dos motorhomes Mas o pessoal Lá está incomodado Porque não é Turista que está Se aboletando lá Não O pessoal está Indo Se jogando lá E está morando Nos motorhomes Na Na beira das Ruas Das estradas Jogando lixo Jogando dejeto Nos boeiros Dizem que o bicho Está pegando E os moradores Aquele Supra Suma Do Supra Suma Estão assim De veras Incomodados Estão reclamando Estão dizendo Que está virando Uma favela Foi a palavra Traduzida É favela Que eu peguei Isso num site Da Espanha Uma pesquisa Num site Da Espanha Aí o que Eles estão reivindicando Eles estão reivindicando Para o Para o governador Ou para o Prefeito Que seja lá O autarca Para Normatizar a coisa Porque está ficando Assim Condições Insuportáveis Eles fizeram Baixo-assinado Com 330 assinaturas E eles Alegam A degradação Do bairro Impacto visual Negativo Insegurança Pública Sujeira Despejos De esgoto E goeiros Ou diretamente No mar A gente fala assim Ai brasileiro Porque brasileiro O povo da Espanha Jogando esgoto No mar Em Palma Em Mallorca Entendeu Falta de controle Populacional Em última instância Transformador Do nosso bairro Em área de costa Em um local De camping Estacionamento De motorhomes De trailers Reclamam Eles também Reclamaram De aluguéis Ilegais De motorhomes Feitos por proprietários Porque ali Coisa muito bem legalizada Aqui no Brasil Você acha Já alguns Sites Uns apps Do cara Que fala Ah tive uma boa ideia Vou fazer o seguinte Eu vou gerenciar O aluguel De motorhome De terceiros Ah você quer alugar Sua motorhome Põe aqui com a gente A gente aluga pra você Então Essa é uma coisa Que é impensável Num país envolvido Porque não é Uma empresa legalizada É uma gambiarra Não é um jeito Nada contra Tá certo Acho que o cara Tem que fazer O negócio dele E ganhar dinheiro dele Mas assim Aqui no Brasil Você ainda consegue Fazer uns negócios Assim meio Nas coxas Lá não Lá o povo Cai em cima Exatamente Esse foi um dos motivos Pra eles é tão chocante Quanto A própria favela O senhor Alberto E aí eles Eles Exigiram Que o prefeito Implantar Isso que eu achei legal Porque qual é a solução Não é lá Vamos expulsar Vamos Não Eles exigiram Que o prefeito Implantasse Um plano de ação Com regras Pra não solucionar O problema Então assim Vamos atrás De uma solução Democrática Vamos atrás De uma solução Conversada Vamos atrás De uma solução Política Uma solução Onde as coisas Possam funcionar São espaços Próprios E como já é feito Em outras cidades Tanto de Maiorca Como de Menorca Também Eles já tem A regulamentação Longe da praia Com espaços É o que a gente sempre fala É simples Regulamenta Poxa vida Cria 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 Estrutua A norma Olha No máximo X dias Tem que reservar Antes Aqui pode Aqui não pode Pode fazer isso Pode fazer aquilo Aqui isso Não pode Isso aquilo Não pode E uma das coisas Que eles estão sugerindo Que fique No máximo 72 horas Pra evitar essa coisa Do povo ir lá morar Vou morar A beira da praia Sem pagar imposto Isso É bem isso Espanhol Tem um sanguezinho Latindo Eles Eles Um dos Moradores Locais Foi entrevistado E falou o seguinte Olha Alguns anos Eram dois ou três E nós achávamos Engraçado Os vizinhos ajudavam Se precisassem De alguma coisa Mas a notícia Se espalhou E agora são Quarenta ou cinquenta Então Começou com uma coisa E você Quarenta ou cinquenta E você fala Ah mas por que é quarenta ou cinquenta Não Mas as cidadezinhas São pequenas É uma ilha pequena É uma ilha pequena É uma ilha pequena Você imagina Uma ilha bela Uma Florianópolis Uma parte de Florianópolis Entendeu Ali no sul Da ilha de Florianópolis De repente tem cinquenta Reis morando ali Entendeu É complicado Foi Então assim A gente Mais uma vez A gente traz essas notícias Porque assim Eles estão lá na frente Em relação ao desenvolvimento Caravanismo Em relação às coisas Que estão acontecendo Que vão acontecer E muitas dessas Não acredito que todas O Brasil está muito atrás Mas eu acredito que Alguns desses problemas Eles Vão chegar Vão chegar Em menor escala Até já existem Porque você pega Gente parada Em um local inadequado Despejando Coisa Fora de lugar Você já acha Mas É interessante Porque é um alerta Acho que sim Antes que dê problema Vamos já regular Se preparar Se preparar Acho que as prefeituras Podem e devem Começar a pensar Nesse tipo de coisa E alertar Transformar O limão Na limonada Não A gente quer esses turistas Gastando dinheiro aqui Recentemente Teve um encontro Do Motorhome Abre aspas Sou contra Nessa época Fecha aspas Mas o encontro aconteceu Reuniu lá 170 180 Motorhome E pelos cálculos lá Saiu uma matéria Num jornal da cidade Na cidade Do interior de Santa Catarina É Os caras deixaram 200 mil reais Na cidade E ficaram lá Sei lá Uma semana Acho que foi na feriada Foi na feriada De corpos Cinco dias lá E entra em supermercado E compra E passeio Isso e isso aqui Foram quase 200 mil reais Vocês querem deixar Então poxa Óbvio Vamos organizar E vamos trazer Porque que prefeitura Que não quer Que comerciantes Não gostariam De de repente Num feriado Uma cidade Tivesse Uma visitação Grande De caravanistas E que despejasse Uma grana Lascada lá Então acho que é A hora dos cachorros Quem é botequeiro Já sabe A hora dos cachorros Próximo assunto Dona Diana O que temos aí Patricios Patricios Do Portugal Portugal Ainda a decorrência Daquele Daquela conversa Lá Que eles estavam Regulamentando Exatamente o mesmo Problema da Espanha Só que Portugal Já está na frente Da Espanha Não De Mallorca Só que Portugal Já está na frente E eles Ali na Uma área Qual é que área Ali Alentejana E Vicentina Na costa O Filé Mignon Sempre no Filé Mignon No litoral Está certo Então eles aprovaram Normas Faleu então Ah Faleu Foram aprovadas As normas Para orientar O caravanismo Com critérios De localização E instalação Do que foram Denominadas Áreas de serviço De autocaravanas Ali O ASA Área de serviço De autocaravanas As ASAs O objetivo É de gerenciar O turismo De motorhomes Que cresceu Muito Nos últimos tempos O que são Essas áreas? Não Pera aí Antes disso Surgiram a tentativa De contornar Porque tinha aquela lei A gente falou Nos textos anteriores Que eles baixaram Uma lei que proibia O estacionamento E o pernoite Em alguns casos De motorhomes E aí o pessoal Fale assim Pô Carro pode Posso deixar o carro Lá De um dia pro outro Imbora E voltaram Desseguindo Pra pegar meu carro Eu posso estacionar ali Pra ir pra praia Com meu carro Mas se for motorhome Não pode Como é que fica Essa história aí Como é que isso É incoerente Eles criaram Eles criaram e aprovaram Essa legislação aí E olha Olha a presteza A rapidez Que os caras Olham o problema Discutem o problema Resolvem o problema Foi mais ou menos um mês Né? Que fosse três Igual aqui, né? O projeto de lei Do homeschooling Que ficou Dezoito anos Pra ser discutido Não foi Não foi aprovado Foi só discutir Esse país é até Que é só rir Bota um rir Pra nós aqui Pra encarar Essa realidade Muito bem Então o que que são? Essas asas Passaram a ser consideradas Um complemento Aos parques De campismo e caravanismo Ou seja Uma área intermediária Né? Deixando de enquadrar Nas tipologias De empreendimento turístico Que decorrem De um regime turístico Lá De funcionamento De hotel Então assim Eles colocaram uma coisa Que não é encarada Não precisa ser Olha a inteligência Né? Não precisa ser E é Portugal, hein? São os nossos patriciões De Portugal Que vocês contam piada E eu não conto piada De português, não Nunca contei Nunca contei E aí Os caras já criaram Uma coisa intermediária Que é pra facilitar Né? A instalação Desses locais Porque você não precisa Entrar com um trâmite Como se fosse um hotel Uma pousada Uma coisa assim Não Vamos fazer uma coisa Com regras específicas Do começo ao fim Né? É Aí eles tem que ter Pelo menos Banheiro Tem que ter Área de descarte Tem que ter Área para coleta De resíduos sólidos Ou lixo Abastecimento de água Abastecimento de água Esqueci alguma coisa? Acho que é isso Né? E a área para Ah, e tem que ter Água disponível Para abastecer Os motorhomes Motorhomes, né? E o despejo De água servida Também Não é Que a água servida É anagrama E... Ah, e a eletricidade Também E você pode ficar No máximo 72 horas Ou seja Não é para morar lá É para ficar Para turista Para turista Exatamente Você vai lá Você vai lá Né? Fica lá Três dias Conhece Curte Passeia Gasta seu dinheiro Eles arrecadam os impostos A pessoa se diverte Não leva multa Todo mundo fica feliz Tem regra E pronto Desenvolveu Um monte de lugar Que vai surgir A partir disso É verdade Então Eu acho que é assim É uma Baita lição Que os nossos Irmãos da Leymar Nos deram Estão nos dando Um banho lição E quiçá Quem dera Compartilha Com o seu político Favorito No nosso canal Esses vídeos Todos no boteco Para ver se Eles Sabe Se a orelha Sai da frente Entendeu? Pelo amor de Deus É Vixe Maria É isso O mesmo documento Coloca critérios De localização E instalação Dessas áreas Por exemplo Interdita áreas De proteção ambiental Não pode Claro Proteção ambiental E E não pode ficar A menos de 500 metros Da obra Queria ter uma regra Internacional Que é Praia Mara Marema Chalinha Que só Semelha Não É a Maré alta A linha da maré alta A média Da linha Formada Pela média Da maré alta Anual A partir daí Você tira Essa medida De 500 metros E é proibido Esse tipo de coisa Nessa proximidade O que Dá licença também Não precisa estacionar ali Na praia Dentro da praia Daqui a pouco Estão vendendo Kug E hot dog Muito bem Então Passando agora Dos nossos amigos Portugueses Para meus Patricios Alemães É Uma empresa alemã Como é que é? Detlefs, né? Como é que chama? Detlefs Detlefs Isso É Ela Eu tô Tô deixando o link também Tava conferindo Se eu separei o link Vou deixar o link na descrição Vocês vão ver Pensa num alemão criativo Prossiga aí, Diana O que os caras inventaram? Por que é essa Detlefs? Vamos falar É uma empresa alemã Que faz o que? Trailer Sim Ela fabrica trailers E ela tem um modelo de trailer Vou deixar você Dar a notícia Principal Não se preocupe Não vou cortar Vou fazer o termo Man's spelling Não é? Man's spelling Que é quando o homem Interrompe a mulher Tem um papo assim Os pessoal da esquerda Os povo da esquerda Que sabe Tem um tanto termo Quando o homem interrompe Não deixa a mulher falar E aí Cuidado, Enzo Aí Essa Detlefs aí Elas fazem um trailer E um dos modelos de trailer Depois vocês visitem o site Que vale a pena Um dos modelos de trailer Chama-se COCO, né? Acho que sim COCO COCO C-O-C-C-O E ele é um trailer Extremamente leve Extremamente Tecnológico e leve Construído 730 quilos 730 quilos 730 quilos 730 quilos O trailer é de Que tamanho que ele tem? É, ele tem 4,56m de comprimento E 2,20m de largura Ou seja Não é um micro trailer, né? É um trailer de tamanho razoável Para pesar só 730 quilos Sim É mais ou menos Tomando o nosso, né? E o que eles fizeram Com esse trailer, Diana? Qual foi a Grande criação deles? Cara, é genial a ideia Eles pegaram E colocaram Dois motorzinhos elétricos Aonde? No eixo do trailer Junto às rodas Isso Independentes Ou seja Traileristas Também temos trailer elétrico Não são só os motorhomes Que são elétricos Agora existe trailer elétrico Então O que faz? Por que que eles colocaram isso? Eles colocaram O motor na roda E esse motor Enquanto você está Tracionando o seu trailer Ele ajuda A empurrar Então a força de tração Que seu carro faz Não é tão grande O que faz com que Economize combustível E com que Economize também No desgaste Na poluição Porque você O carro Tem muito menos O desgaste do próprio carro De pneu De tudo Tem muito menos Precisa ter uma ideia Ele arrasta O carro Arrasta 100 quilos Como se estivesse puxando Só 100 quilos Como se estivesse puxando 100 quilos Ou seja O trailer de 700 e poucos quilos Ele passa por 100 É uma carretinha A ideia deles Era para que qualquer Carro pudesse puxar O trailer Mas já vamos chegar Nessa história É certo É um motor De 40 kW Que equivale A 53,6 HP Com torque De 470 newtons Ou 4.700 kg Ele tem um ódio Eletrônico Que regula A potência do motor Para que o veículo Puxe só O equivalente A 100 quilos Além de que Ele controla A velocidade Das rodas Para compensar Nas curvas Porque a roda De dentro Sempre tem que fazer Menos movimento Do que a de fora Então ele faz Essa compensação Automaticamente É porque quando A roda está livre Você pensa A roda está livre Essa compensação É meio que automática Embora ainda tenha Um pouco É Ele arrasta Que ele estava Arrastado É Mas é assim Mas é muito pouco Em relação Agora quando você Tem o motor acoplado Esse motor vai Trava Esse giro da roda Em relação A velocidade Que ela está tendo Então esse módulo Eletrônico Ele compensa isso Para fazer a curva Agora o must Calma Deixa eu falar Do must Não é isso Você chega Do camping Você tem o controle Você tem o controle remoto Você desacopla O seu trailer Do carro E você pode Manobrar ele Com controle remoto Não é demais Você põe na vaguinha Assim Ele gira O motor gira Um ao contrário Do outro Então você pode Dar um 360 Você senta com ele Só aqui Só aqui No controlinho Fala a verdade Não é o trailer Dos sonhos De todo mundo Muito legal Só que aí tem um problema Tem um problema Sempre tem um problema Mas eu acredito Que esse problema Vai ser rapidamente resolvido Primeiro porque É na Alemanha Segundo porque É na Europa Então a cabeça é outra Se fosse no Brasil É lá Aqui uns Trinta anos Bom A ideia deles Era para que O trailer Pudesse ser puxado Por qualquer veículo Ou seja Eles querem Como é que fala Popularizar O trailer Não deixar ele De uso exclusivo Para quem tem carro grande É porque Qual é que é Só um parênteses Qual é que é o problema Quando você tem Um trailer Que tem Um peso Vamos dizer Uma tonelada e meia De trailer 1.500 fios E você tem um carro Muito leve Começa a ficar perigoso Você pega lá Um carro mil Que é levinho Que não tem a capacidade De puxar esse trailer Mas ele está puxando o trailer O que acontece É que por exemplo Numa frenagem O trailer Vai passar por cima Ele não vai segurar Muito mais peso Só você imaginar Pega Imagina Uma carreta Com cinco tijolos em cima Você puxa Ele para De repente O negócio Perde a estabilidade Fica perigoso E essa ideia Desse controle Eletrônico É para que você Possa fazer Essa compensação Porque 100 quilos Que é uma carretinha Qualquer carro Puxa com segurança É Porque ele faz Toda O controle O gerenciamento Ele faz todo O gerenciamento Sozinho Além do que Ele tem o freio elétrico Também Isso Então ele freia lá atrás Antes que ele passe Por cima do seu carro As ideias As ideias do cara Fazendo arte aqui É o que ele é mais bom Bom Aí Essa foi a ideia Mas entra Está batendo de frente Com a legislação Que aqui também É a mesma coisa Não Não é que aqui É a mesma coisa É a mesma coisa Que aqui O legislador Ele pensa Com a cabeça Vamos mudar de área Para não Não Deixa eu terminar A notícia Não Espera aí Vamos que vai nascer Isso aqui é um boteco Não tem esse papo Não Agora é Women's Pelling Não tem que deixar falar Eu estou falando demais Você pegar Uma legislação Trabalhista Que é de 1930 De Getúlio Vargas E quer legislar Umas empresas Em 2022 Entendeu É a mesma coisa Então assim Como se Eu Bato uma aposta Aqui de vocês Como Esse problema Vai ser resolvido Se o projeto For adiante Claro Porque Criar e tal Criar e tal Criar e tal Agora Se esse negócio For para frente E fizer sucesso Mas eles vão dar um jeito Rapidinho De arrumar Não lembro nos Estados Unidos Que os caras Trocaram a legislação Por conta Por conta De 20 centímetros Do tamanho Do trailer Que estavam Perdendo turista Pois é A gente comentou Isso no outro Boteco Então os caras Se reuniram rapidinho Mudaram a lei Porque o tamanho Máximo do trailer Era X metros Mas a média Dos novos trailers Era esse X metro Mais 20 centímetros E o pessoal Não estava indo lá Porque era proibido Estão perdendo turista Pera aí Mudaram a lei Rapidinho Para permitir o turista E para lá Então essa é A diferença Então Aí o problema deles Vamos tacar a boca Já entendi O problema deles É que O CNT A capacidade De carga Dos carros Está impedindo Então A capacidade de tração A capacidade de tração Dos carros Registrados lá Ela não permite Que seja Puxado um trailer De maior capacidade Mesmo ele tendo Essa assistência elétrica Nas rodas Enfim A legislação Não previa o progresso Essa que é verdade Por quê? Porque a lei é velha Como eu acabei de falar Então as leis são antigas Aí você Você fica engessado O cara cria Um super negócio Maravilhoso desse A mão não pode rodar Mas a partir do momento Que ele chegar Num Como é que é Tipo um IPT de lá E vai provar Por A mais B Que o negócio é seguro E que o motor funciona Para não Não trazer perigo Eles vão mudar Com certeza Aí eles vão colocar Desde que possua Assistência elétrica É Eu acho que é simples A questão de mudar a lei Ela sempre foi simples Brasileira que complica Então o caso Nós vamos deixar Vou deixar o site Para vocês Cara, mas é legal Você ver Nessa A tecnologia Participando Nessas inovações Todas Eu acho Aplicadas Eu fico Embelecido Eu não sei Se vocês acham Chato Deixa nos comentários A gente acha legal Traz as novidades Porque eu acho Assim A gente precisa Também ficar Up to date Senão a gente vai achar Que Sabe A gente vai parar Nos turiscar Nos cacete De 1970 Achar que Não existe nada Além daquilo Tudo bem Não tem nada contra Acho legal pra caramba Não é isso Não é nesse sentido Mas assim A gente precisa Abrir os horizontes E saber O que está acontecendo Por aí Porque aí a gente volta Para cá E fala assim Nossa A gente está atrasado Vamos ver se a gente Faz alguma coisa Para mudar Para melhorar isso Para o nosso próprio benefício Claro Vamos tratar Cadê as prefeituras Que tem que achar Os lugares melhores Cadê os fabricantes Que não estão se concentrando Nas inovações tecnológicas Que já estão usando Freio inercial De 1968 Entendeu Tá Pô Aí vai dar pau Isso aí Tem gente que acha maravilhoso Acho que não Que freio inercial É o mostro Parabéns Escreve aí nos comentários Eu Acho que Nós estamos em 2020 Que a coisa já foi superada Em todo caso Há quem goste Há quem goste De Gordini Há quem goste De Fusca Há quem goste De BMW E Ferrari Que ele vai fazer Gosto é gosto Não se discute Prost Prost Saúde Aliás Preparem-se Para o dia dos namorados Amanhã Uh rapaz E amanhã amanhã É o que hoje Eu já falei Hoje é sexta O Ribotec vai ser mais rápido Então vamos lá Para você poder botar no ar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Por no ar o negócio Então vamos lá Roberto Moreira Salina Fernandes Mandou para a gente Sigo vocês em todas as redes sociais Quero saber se vocês pretendem fazer uma pesquisa Sobre quantos trailers e motorhomes tem registrados no Brasil Conta isso Eita aí que você leu rindo e as pessoas não entendem Quero saber se vocês pretendem fazer uma pesquisa Sobre quantos trailers e motorhomes tem registrados no Brasil Então é o seguinte Roberto Eu estou rindo porque a gente está fazendo Deixa eu te falar Roberto Não é pesquisa Pesquisa A gente fez a pesquisa sobre o perfil caravanista Se você não teve acesso Quem não teve acesso a nossa pesquisa Nós usamos no final do ano passado É uma pesquisa que teve lá Sei lá 500 pessoas responderam A gente traçou o perfil do caravanista brasileiro Então você quer saber Quantos por cento tem em pé e te leva Quantos homens, quantas mulheres Qual é a faixa salariada É uma pesquisa muito legal Muito completa Que está à disposição Basta pedir para a gente Manda um e-mail para Trailerando por aí Arroba gmail.com Manda um e-mail Não adianta pedir aí Não vai colocar o seu e-mail nos comentários Pelo amor de Deus Porque o pessoal usa para fazer spam isso aí Tem robozinho que fica só caçando e-mail Que está à toa por aí Não manda nos comentários Manda um e-mail para a gente Em particular Ou então manda um direct lá no Instagram E a gente manda para você Disponibiliza o link para você Tem um PDF com tudo mastigadinho Com os gráficos coloridos Bonitinho, maravilhoso Maravilhoso é com a Comodestia que me cabe E tem o XLS Que são os dados lá Se você quiser separar Se você curtir o banco de dados A gente tem disponibilizado as duas versões E aí Então é o seguinte Roberto Não é uma pesquisa O que a gente precisa fazer É na verdade É um levantamento Uma busca dos dados E aí começam os problemas Então por exemplo Quando o cara Bom Primeiro de tudo Cadê esses dados? Então Eu entrei em contato com o Ministério Da... Não da infraestrutura Não da infraestrutura Ministério da infraestrutura Ministério da infraestrutura Não existe Ministério da infraestrutura É a infraestrutura que abarca Todos esses setores de transporte Com trans, de trans Ministério é trans E coisa trans Nem toda coisa trans Tem coisa trans que é no Ministério da sexualidade Então Entrei em contato E falei Olha, é o seguinte pessoal Estou querendo saber Os dados Quantos tem Quantos não tem Só que eu tentei explicar muito Aí Pra vocês terem uma ideia A mulher me ligou do Ministério Falou assim Olha, tudo bem Ricardo Você entrou em contato com a gente E a gente Não entendeu exatamente O que você está querendo Falei Pô É simples Eu estou querendo saber Quantos treinamator Tem no Brasil Licenciado Nos últimos anos Falei Então eu falo assim Gente Eu vou Me manda Eu vou anular Aquela 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 questionamento Que você fez Vou dar como Porque eles tem um processo Isso entra na Naquele setor de Como é que chama De transparência Brasil Não sei o que Eles tem todo um Negócio técnico lá Que eles são obrigados A registrar O processo Da pergunta E tal E dar um final Naquele processo todo É um negócio bem bacana Não é difícil Gente É que A gente está acostumado A reclamar no WhatsApp E não ir atrás das coisas Cansei de falar isso O dia que vocês pararem Todos de reclamar no WhatsApp E forem atrás das coisas As coisas começam a funcionar Eu vou anular Esse processo Vou dar como encerrado Você entra lá outra vez E faz uma Pergunta direta Escreve lá Uma linha O que você quer saber Aí eu fiz isso E aí eles me mandaram A resposta Três quartinhas depois Foi até rápido O processo E a resposta Nesse link Você encontra esses dados Que maravilha Cliquei no link Que fui lá Tinha lá Gente Eu realmente encontrei Os dados Só que É um arquivo Pra vocês terem uma ideia Eles mandaram um arquivo Em TXT Em texto Com os dados Separados Por ponto e vírgula Não sei Você fala Beleza Você abre no Excel Certo Errado Porque esses dados São Todos os estados Divididos por Todos os municípios Divididos por Todos os Licenciamentos De todos os veículos E motos Tem assim Muitos milhões De linhas Então não sei se você sabe Mas o Excel Ele só abre 68 mil Só 68 mil E tantas linhas A partir daí É banco de dados Você vai abrir Meu banco de dados Eu comecei a abrir Eu parei de olhar Quando chegou em 2 milhões Então assim Se alguém aí Souber manipular Banco de dados E quiser nos auxiliar Manda um e-mail pra mim Entre em contato aí No directo do Instagram Ou no trailer Por aí Arroba A letra de estado De cada município De cada Onde é que estão Só trailers E motorcasas E motorhomes E tem os termos Que tecnicamente Se usam Pra licenciar isso aí Tem um trabalho Demorado Que eu estou fazendo Mas vai demorar Mas eu estou atrás Porque eu sou Uma pessoa chata Você não concorde E quando eu quero Eu vou atrás Agora Mesmo assim Mesmo assim Se você considerar Por exemplo Barraca de teto Impossível saber Porque barraca de teto É a licença do carro Você não vai saber Se aquele carro Tem uma barraca de teto Uma ou outra Se você considerar Que o trailer de hot dog Também tem que ter licença Você não vai saber Porque lá não está escrito Trailer de hot dog Está escrito trailer Está certo Então assim Dá pra fazer E mesmo assim Depois desse trabalho De preso Eu diria Um preso chinês Exportado Pra Gulag Pra União Soviética Vai ser Uma estimativa Acredito que Mais razoável Porque até hoje Você não tem Não existe Essa estimativa Eu procurei Perguntei Pra associações Pra fabricantes Ninguém tem Ninguém tem Então se eu conseguir Vai ser um Feito inédito Vou tentar Conseguir antes De falecer Se não Eu já vou deixar Pra Helena E pro Victor Meus filhos Pra eles darem continuidade A esse trabalho E os filhos De vocês Podem ter Alaborar Mas é isso aí Tá bom Mas é isso aí Estamos na luta Tá certo Então o Roberto Está aí Está aí sua resposta Roberto Honesta e sincera Wilson Moreto Muito legal o Boteco Eu tenho uma pergunta Manda Wilson Quando é imposto Quando é imposto De combustível Vocês desengatam O trailer Faz o processo Completo De envelamento No posto No posto Não Não A gente Como é que a gente faz A gente deixa O carro engatado A gente só Desengata Do carro O rabicho O rabicho Pra não drenar A bateria do carro Aí a gente Coloca O apoio Sobe a bequilha Pra tirar um pouco Do peso Porque a bequilha Tem o Vamos dizer Ela que Que manda A distância Do Do engate Pro chão Então você bota Ela um pouquinho Mais pra cima Só pra aliviar Um pouco o peso Do carro É porque afinal Vai ter o peso Depois vai ter o nosso Peso também Aí já vai O mesmo Um pouco É Então a gente faz isso A gente Libera um pouco Do peso Desengata o rabicho Só pra não drenar A bateria do carro Embaixo as sapatas Às vezes nem isso É, às vezes nem isso Depende Depende da paciência Se estiver chovendo Vai Do jeito que tá Se joga lá dentro Deixa eu falar Por quê? Porque é um pernoite Normalmente A gente chega no posto Como é que a gente faz O planejamento da viagem Começa Já expliquei A gente começa no Google Vai pro mapa Do papel Vai pros apps Vai pra isso Vai pra quê E faz o levantamento Do trajeto Que a gente vai fazer Então a gente sabe Olha, eu vou dirigir Quantas horas Lembrando que horas Google É uma coisa Horas trailer É outra coisa Então no Google Deu de tal ponto A tal ponto Deu seis horas Eu sei que eu vou levar No mínimo oito Se tudo der certo Então eu falo assim Ah, eu tô afim De dirigir oito horas Não sei, talvez Então eu começo a ver Posto ou camping Pra pernoite A partir de quatro Cinco horas E vou A gente leva anotado Se naquele ponto Da viagem A gente tá legal Eu falo E aí, Gina Como é que vai? Ah, o próximo posto Fica daqui a cem quilômetros Você aguenta? Ah, aguenta Vamos bater mais cem quilômetros E vamos E aí a gente decide Que vai chegar lá Em geral Antes de anoitecer Aquele luz confusco da tarde Que é pra gente Pra gente também ter Um conforto Descansar Porque geralmente Você já tá cansado Desse deslocamento E dirigir à noite Não tem porquê A gente não gosta Tem gente que gosta Não desigata Não precisa Até porque Pra segurança É melhor Ninguém vai roubar um carro E gatado no treino Ninguém vai ter Um treino E gatado na cara Pois é Enzo O Enzo Fala Enzo Salve Enzo Carina e Mimi Família Família O Enzo quer saber A nossa opinião Sobre a absorção Da grande quantidade De treinos E mocos homens No Brasil Bom Enzo Eu acho Que no Brasil Já tá muito pouco Pra ser grande É Eu entendo A absorção Que eu tô entendendo Seria Vamos dizer Essa questão Da relação O que tá acontecendo É Como é que Como é que Como é que Tá a infraestrutura No Brasil Em relação ao Número de treinos Embora A nossa infraestrutura Seja muito acanhada Em relação Ao que existe Por aí Isso é compensado Porque o nosso Número De motorhomes De trailers De vans De barracas De teto E tal Combi homes Também é acanhado É É pequeno É relativamente Pequeno Em relação A infraestrutura Que a gente tem Então acho Que meio Que a coisa vai Agora Quando você pega A estrada Quantos tregras Você cruza É Quando você pega A estrada Às vezes a gente vê Dois ou três Agora você pega Descendo para o litoral De Santa Catarina Em terra Véspera Você pega Mas assim Eu acho que A infraestrutura Que existe Ela ainda está Absorvendo Eu não sei Eu acho que a tendência É que aconteça A mesma coisa Que é Porque é muito mais fácil As pessoas Comprarem trailer Do que as pessoas Abrirem camping É muito mais Barata É muito mais lógico Muito mais tranquilo Uma pessoa Querer comprar um trailer Do que ela quer Um motorhome Enfim Quando eu falo trailer É porque a gente É um trailer Mas é tudo Um veículo de recriação Do que a pessoa Dizer Não Eu sou um empresário Eu quero abrir um trailer Abrir um camping Até porque Se você fizer Uma pesquisa Do faturamento De camping Do custo De camping Do preço Que é Para você manter Um negócio Camping No Brasil Você vai ver Que é Em termos de negócio É um péssimo negócio A menos que você já tenha O resto de adultos Você já adora Do terreno Você ganhou de herança Na frente da praia Mesmo assim É uma batalha Em glória Porque você vai trabalhar Dezembro, janeiro, fevereiro, março Para pagar o resto do ano Com imposto Com luz Com taxa de lixo Com manutenção Com funcionário Registrado Com guarda Com segurança Então eu acredito Que a tendência É o desenvolvimento Do turismo Acabar Se dando De uma forma Mais forte Do que o desenvolvimento Da infraestrutura Principalmente aqui no Brasil Que o povo é meio devagar No entanto Você tem soluções Interessantes Do tipo assim É muito mais fácil Você ter Por exemplo Hotéis de pousadas Que recebam trailers Aqui no Brasil Com uma boa conversa Do que na Europa Para os Estados Unidos O povo lá é muito certinho De quadradinho Não pode É ilegal Porque aqui Nós temos uma licença Para pousada Não podemos perceber Autocaravanas Porque aqui Isso temos Licença para autocaravanas E aqui não Aqui as coisas funcionam Tudo bem Você tem o lado Negativo Mas tem o lado positivo Das coisas serem Tudo bem Nas coxas Aqui o cara Tem lá uma pousada E diz Tudo bem Fica aí Me paga meia diária Vamos negociar o preço Você não vai Eu estou com a minha Ocupação máxima lotada Mas eu tenho um canto legal Ali que você pode ficar Então esse tipo de solução Meio que ela vai Também se ampliando E eu acredito que Na medida que as prefeituras Das cidades Foram percebendo O potencial de turismo Elas vão querer Investir nisso Vão querer abrir Áreas públicas Vão querer facilitar A abertura de campos Vão querer facilitar Incentivar esses hotéis Esses pousados A receberem os caravanistas E o que tem pouco aqui Eu acho Porque camping Até tem razoavelmente Bastante O que tem pouco São esses Arby Parking Que nem Exclusivo Para arby Ou seja É tipo Estacionamento Tem um banheiro Tem coisa Mas é tipo Estacionamento É A Diana Eu estou entendendo O que você está falando Vamos explicar Me corrija Se eu estiver errado Desculpe É que é assim O camping Enquanto o camping Ele não é estruturado Para receber Arby É Ou o veículo de recriação Ele é estrutural Para ser marraca Em princípio Então eu quero Abrir um camping Por exemplo Nós tivemos agora Na chapada Dos viadeiros Nós ficamos Num camping Barra pousada Pousada Barra camping Que é muito legal Mas que não é estruturada Para receber Mas que nos recebeu De braços abertos Mas não tinha descarte Não tinha Tomada A gente pegou Do poço Era a barraca Era hotel Era pousada E tinha o estacionamento A gente ficou ali No estacionamento No local É só procurar Nos vídeos anteriores E daqui a um tempo A gente vai voltar Para lá Depois que a gente sai Do jalapão A gente volta Para a chapada Dos viadeiros E volta E fica no mesmo camping Então ali Então esse tipo de coisa Por exemplo Que a Diana fala Você tem um monte de camping Tem Mas muitos deles Não recebem Ou se recebem Recebem por uma adaptação Por uma questão De aproveitar o negócio Por assim Lógico Vou deixar de receber os caras Por quê? Se eles querem ficar Para me pagar Fica aí Mas não tem um descarte Não tem Uma estrutura apropriada Às vezes você precisa ter Juntar cinco extensões Para chegar numa tomada Não sei aonde E aquela tomada Que é Puxou 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 Você liga o ar-condicionado Cai tudo Cai tudo Então Onde a gente viu Legal também Três e tiras Três e tiras Ela criou uma área De camping Mas era só Para trailer Ela não tinha nem banheiro Porque ela Ela Considera que o trailer É um motorhome E tem banheiro Então para que Ela vai fazer um banheiro Então é uma área É tipo estacionamento Para o seu trailer É um motorhome Para você ficar lá na cidade Com descarte Com descarte Com água Com luz O posto de luz Pertinho De onde a gente estava Com sombra Tudo muito bonito Retinho Maravilhoso Mas ela Foi pensada Exclusivamente Para ar-vis Não para barra Então assim E aproveitou o negócio Porque é um terreno enorme Que eles tem lá no fundo Da pousada Uma pousada lindíssima Fica na frente do parque Se você não conhece Três e tiras Vale a pena É um lugar muito bonito Uma cidade pequenininha Acolhedora Bonita Vale a pena Se dá uma passada E ficar uns dois dias Pelo menos ali Conhecer a cervejaria Que fica no hotel Cervejaria que fica A uma quadra Do Da pousada E do parque E na frente tem um parque Lindíssimo também Muito bem cuidado É uma cidade É uma colônia Austríaca Austríaca? Não Enfim Procurei três e tiras Não é austríaca É Enfim Deixa eu falar Deu branco Aqui nos veia Próximo Agora temos os salves Para o Silvio Ravali Para a Cariga Que já Já foi devidamente salvada Salvada Paulo Val José Martinelli Rudimar de Tomasi Maria Custódio de Souza E Luiz W Quem é W? Não sei Luiz W Identifique-se por favor Ele botou W lá Luiz Então Luiz Conta pra gente Seu sobrenome aqui A gente manda um abraço Pra você depois Tá bom? É isso aí gente O Tec de hoje Fica por aqui Agora eu vou correr Vou editar tudo Vou subir no YouTube Já vou sentar na frente Para interagir com vocês Porque A minha irmã está louco hoje Tá bom? Quarta-feira É o nosso vídeo de viagem E Se você não é inscrito No nosso canal Conheceu agora Se inscreve aí Espalha aí pras pessoas Aí ó Fica o reforço Do convite tá gente Tortuga World Nossa entrevista Já tá no ar tá Vocês podem sair Do Teco aí E já emendar lá No Youtube.com Barra Tortuga World Link aqui embaixo Pra conhecer a gente Ou então coloca Salva o favorito E assiste no fim de semana E os namorados Vocês vão ter coisa melhor Pra fazer Mas no domingo Vocês podem assistir E a gente se vê Trailerada Por aí Tchau